Imagina um homem muito rico e importante Cheio de autoridade e nada conseguiu fazer Quando a filha adoeceu, o dinheiro não resolveu A influência não a curou O poder se tornou inútil na vida de alguém que ele tanto amou E ele ouviu falar de um certo nazareno Que fazia o que homem não podia fazer A esperança acendeu, mas de repente alguém traz a notícia A sua filha acabou de falecer E Jesus falou, você só precisa crer Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida Ele cura qualquer ferida E ainda que esteja morto viverá, viverá A menina ouviu a voz do mestre Ordenando Se levanta e pra surpresa de todos que estavam lá A menina retornou à vida A vida chegou A vida chegou Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou A vida chegou Abraça o teu milagre Abraça o teu milagre Que fazia o teu milagre Que fazia o que homem não podia fazer A esperança acendeu, mas de repente alguém traz a notícia A sua filha A sua filha acabou de falecer E Jesus falou, você só precisa crer Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida Ele cura qualquer ferida E mesmo que esteja morto viverá, viverá A menina ouviu a voz do mestre Ordenando Se levanta E pra surpresa de todos que estavam lá A menina retornou à vida A vida chegou A vida chegou Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou A vida chegou A vida chegou Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou Ele ainda faz milagre Ele ainda faz milagre Ele ainda faz milagre Jesus irá fazer milagre Ele ainda faz milagre Ele ainda faz milagre Ele ainda faz milagre Jesus irá fazer, Jesus irá fazer Ele ainda faz milagre Ele ainda faz milagre Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer milagre Ele ainda faz milagre Ele ainda faz milagre Ele ainda faz milagre Jesus irá fazer milagre Ele ainda faz milagre